O fato começou. Já que você me deu esse gancho do início do horário eleitoral, começou hoje, inclusive, já no rádio, né? A gente acompanhou ali entre 7 e 7h25 da manhã. Segundas, quartas e sextas-feiras, os candidatos a governador, senador e deputados estaduais. Terças, quintas e sábado, candidatos à presidência e deputados federais. Essa programação será exibida em dois blocos distintos, de 25 minutos, como eu disse, no rádio e também na TV. Esse ato aí, esse marco que começa hoje, com tudo que a gente vê hoje em dia, Marcos, redes sociais, enfim, uma comunicação mais direta ali com o eleitor, isso muda alguma coisa? Muda, muda sim. E cada um desses atos que eu disse, Júlio, tem uma natureza, uma especificidade. No jornal, é um entrevistador enfrentando jornalistas. No horário eleitoral gratuito, é o candidato expondo as suas ideias na construção da sua estratégia, ou seja, ele não tem confronto, ele age de acordo com a instrução dos seus marqueteiros com estratégia. E, por fim, nos debates onde um candidato enfrenta o outro de frente a frente. Nesse sentido, cada um tem um posicionamento, cada um tem uma distinção. E cada um vai se mostrar da melhor maneira possível para tentar conquistar o eleitor, para ganhar um cargo muito importante. O cargo de presidente da República. Quem vai conduzir, não só a economia, mas a economia, a cultura, a educação, e tudo mais que está envolvido com esse cargo de agora para frente. E é importante o eleitor olhar todas essas dimensões na hora de fazer a sua escolha. E aí, Eduardo, esse marco de hoje aí, o que muda para você na sua cabeça? Eu sei que quando você começou a cobrir política lá atrás, era o marco, né? Quando começava, começava mesmo ali na TV e no rádio. E agora? Pior do que a eleição de dois em dois anos, que não combina com um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, só o programa eleitoral gratuito no rádio e na TV. Isso é uma chatice, uma perfumaria. Está aberta a temporada de tudo se resolve. A partir de hoje, Belo Horizonte será uma cidade limpa, organizada, com calçadas apropriadas para o bom trânsito dos pedestres. Médico para todo mundo, não falta pediatra. A partir de hoje, o metrô está logo ali. A partir de hoje, o anel rodoviário não mata mais. Está tudo resolvido. Até o fim da propaganda eleitoral gratuita. E eu sou doido para ver uma pesquisa, um levantamento sério do nível de audiência, porque é difícil aguentar. É mais do mesmo, seu Júnior. Rita Mundim, vou seguir com você agora. Como é que você vê esse marco aí da campanha? Muda algo, não muda? Como é que você vê esse movimento aí, início de inserções, que é importante falar, né? Essas inserções vão entrar ali durante a programação e também os dois blocos aí do horário eleitoral gratuito. Eu acho que, dada a evolução da tecnologia e os dados que estão aí, todo brasileiro tem até mais de um celular, essa propaganda eleitoral já deveria ter acabado há muito tempo. Cada candidato que faça a sua estratégia para chegar direto ao seu eleitor, ao seu potencial eleitor, através das redes sociais. Esse é meu ponto de vista, para a gente não ter que ficar nessa charopada interrompendo a programação das redes abertas. E a minha opinião é que cada um, sem fundo eleitoral, sem nada, que cada um cuide do seu quadrado e trate de chegar ao seu eleitor com programa, com ação, gastando sola de sapato e estratégias de engajamento. Elas estão aí. Então, todo mundo está trabalhando nesse sentido hoje. As empresas, as famílias. Então, todo mundo sabe como é que a gente faz para engajar, para acompanhar. Então, que os candidatos entrem nas redes e saiam, né? Entrem nas redes sociais e parem de gastar o dinheiro público e parem de nos incomodar com o horário eleitoral gratuito. O horário de rádio e TV, Ricardo, está ultrapassado ou ainda faz algum sentido para você? Faz sentido, Júnior, mas você falou que ia começar, você começou fazendo a pergunta assim, começa hoje o horário eleitoral gratuito? Primeiro que de gratuito não tem nada, né? Nunca teve e jamais vai ter. Pessoal, não tem nada gratuito nessa vida. Segundo, começou o festival de bizarriço, né? Hoje eu já ouvi a campanha hoje de manhã, alguns dizes de rádio. Começou o festival de bizarriço, de mentira, de promessas que jamais serão cumpridas. Como o Eduardo falou, a gente vai ver aquelas estradas lindas, os postos de saúde organizados. A gente vai ver também aquelas histórias tristes, com o pianinho tocando no fundo, né? E todo mundo prometendo que vai resolver o problema da população dos mais pobres. Eu só queria fazer uma colocação. Eu acho que essa coisa de dizer que o horário eleitoral gratuito tem que acabar, porque a rede social hoje é uma coisa predominante e todo mundo tem acesso, eu acho que não é bem assim não, sabe? Eu acho que o horário eleitoral gratuito, apesar de bizarro, apesar de custar muito carro, caro, ele cumpre uma função social muito importante. Você não pode excluir uma parte gigantesca da população que muitas vezes não tem acesso ou não tem nem tempo de poder pegar um celular, de interagir em rede social, né? Todo mundo que passa o dia em rede social, você não pode excluir essa população de ouvir o que os candidatos têm a propor para o país. Música 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 Música